Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos a mais uma questão comentada de Comércio Internacional. Na questão de hoje, nós vamos falar sobre uma pergunta que foi feita no exame de 2003 para o concurso de Auditor Fiscal da Receita Federal. E a Exafo perguntou o seguinte, sobre o protecionismo em suas expressões contemporâneas é correto afirmar-se que é uma questão, que tipo, meus amigos, minhas amigas? Do tipo positiva, quer saber a alternativa correta. Então, a primeira coisa que você deve fazer é identificar o que o examinador quer saber, quer saber a alternativa correta ou a alternativa errada. Isso é importante, porque muita gente se confunde e acaba perdendo tempos preciosos por desatenção. Alternativa A, tem aumentado em razão da proliferação de acordos de alcance regional que mitigam o impulso liberalizante da normativa multilateral? Possui expressão eminentemente tarifária desde que os membros da OMC acordaram a tarifação das barreiras não tarifárias? A alternativa B está na cara, você não precisa nem pensar muito para ver que ela está absurda. Veja, como é que você pode dizer que o protecionismo tem expressão eminentemente tarifária? Hoje em dia, o protecionismo, a vertente principal dele é a criação de burocracias e regulamentações técnicas exageradas, desnecessárias e tentando disfarçar uma intenção escondida dos governos de bloquear o livre comércio. Então, são regulamentos sanitários excessivos, são licenças de importação absurdas e por aí vai. Então, a alternativa B está totalmente ao revés do que ocorre no protecionismo contemporâneo. Podemos eliminar. A alternativa D chega a ser ingênua, que diz assim, vem diminuindo progressivamente à medida que as tarifas também são reduzidas a patamares historicamente menores. As tarifas estão sendo reduzidas, isso é verdade. Agora, o protecionismo vem diminuindo progressivamente? Não. Vira e mexe, nós temos aí embates históricos entre, principalmente, as grandes economias do mundo. Nós temos o caso recente dos Estados Unidos e da China, que estão praticamente em uma guerra comercial. Então, é ingênuo dizer que o protecionismo vem diminuindo progressivamente. Ele, infelizmente, tem momentos em que ele fica mais calmo, mas, lamentavelmente, ocorrem surtos de protecionismo, o que é muito ruim para o comércio internacional como um todo. A alternativa A, voltando a ela aqui, diz que tem aumentado em razão da proliferação os acordos de alcance regional. Bom, é totalmente contraditório. Acordos de alcance regional, um exemplo clássico, é a própria LAD, o Mercosul. São exemplos de liberalismo. Então, o protecionismo não pode aumentar em razão da proliferação de acordos de alcance regional. É muito errado dizer uma coisa dessa. Até faço um comentário aqui. Os acordos de alcance regional são exemplos contrários, porque estabelecem um livre comércio entre os seus participantes. Então, a alternativa A está bem errada. Ficamos entre a C e a E. A alternativa E diz o seguinte. Associa-se a estratégias defensivas dos países em desenvolvimento frente às pressões liberalizantes dos países desenvolvidos. É verdade? Em alguns casos, sim. Mas está totalmente correto? Ela explica adequadamente o protecionismo de uma forma ampla? Vejamos a alternativa C. Assume feições preponderantemente não tarifárias, associando-se, entre outros, a procedimentos administrativos e a adoção de padrões e de controles relativos às características sanitárias e técnicas dos bênçãos acionados. Perfeito. Resume de forma técnica, serena e tranquila, o caráter do protecionismo atual. Infelizmente, é mediante a adoção de burocracias inexplicáveis. Os governos tentam justificar o seu protecionismo através da parte técnica. O que, além de ser, além de beirar a cara de pau, é uma circunstância que demonstra uma verdadeira falta de seriedade. Porque você tentar enganar o restante dos países com esse tipo de argumentação fica até ridículo em determinadas situações. Então, infelizmente, o gabarito é a letra C, que demonstra claramente a afeição atual do protecionismo. Ok, meus amigos? Caso de dúvidas, estou à disposição para esclarecer. Um forte abraço e até a próxima questão. Um forte abraço e até a próxima questão.